Bora, galera! Mais um vídeo de exercício e hoje a gente vai falar um pouco do agachamento livre. Qual é a dica que eu tenho para vocês hoje? Forma de posicionar a barra, forma de como ficar o pé e como começar o movimento de baixo para cima. Tá joia? Sei que já deram aquele like. Bora para ele? Vamos posicionar a barra agora. Agora, as mãos, vai de cada uma, tá? É muito adaptado isso. Então, eu posso estar com a mão bem para fora para ficar mais confortável, posso ficar com a mão mais próxima do ombro para ficar mais confortável. Vai de cada pessoa, tá? Então, não é regra. Beleza? Então, minha mão vai ficar bem próxima do meu ombro, então a barra tem até uma medida, eu uso muito essa medida. Vou posicionar onde? Não é na cervical, gente, ó. Aquele é o sim que dói? Não é em cima daquele é o sim, é no trapézio. Dói? No trapézio. Posicionou. Bem no centro, né? Uma barra ela não pode vender para lugar nenhum, tá bem no centro de posicionar, né? Cotovelo. Vou tentar manter ele para baixo. Posição dos pés. Linha dos ombros. Pé levemente abduzido. Então, vou fazer o quê? Vou levar o ponto do pé um pouquinho para fora. Um pouquinho para fora a ponta do pé. E eu vou seguir com o meu joelho a ponta do pé. Vou seguir o meu joelho com a ponta do pé. Então, me posicionei. Abertura de perna. Ok. Pé levemente afastado para fora, né? Deduzido. Como que eu vou fazer? Agarra. Esse é um ponto bem crucial. Agarra no pé, são os três pés de apoio que a gente chama. Então, eu vou fazer uma agarra no chão, como se eu fosse agarrar o chão. Aí, assim, começar o agachamento. Posicionei. Começo pelo tornozelo. Então, vou fazer uma flexão do tornozelo. Pelo joelho e próximo do quadril. Vou agachando até manter a lombar com a posição correta. Se eu enrolar o bumbum, eu tenho que já subir. Posso manter o bumbum enrolado. Movimento. Mantendo sempre o joelho para onde, gente? Joelho apontado para a ponta do pé. Subiu. E sempre mantendo a garra. Empurra o chão. Empurra o chão. Beleza? Não tem muito segredo. É mais controle do movimento. Seguindo todas essas orientações. Posição de pé. Abertura de pé. Joelho sempre seguindo o minguinho do dedão dos pés. Não tem erro. Sempre preservando a posição da lombar. Então, tem que manter essa curvatura. Cheguei nesse ponto. Se depois eu passar, é sinal que eu tenho balance. Paro e subo. Gostou da dica? Dá aquele curte. Aquela curtida legal. Compartilha para quem precisa melhorar o seu agachamento. Fique por dentro. Tem bastante dica aí.